Galera, fala a verdade. Você tá cansado de ser pobre? Já deu, já perdeu a graça já ser pobre, né? Hoje eu vou te compartilhar aqui os dois segredos que fazem qualquer pobre mudar de vida. Duas coisas que você vai ter que fazer, principalmente aqui, que vão mudar a sua vida. Então assiste até o final desse vídeo aqui porque eu também não aguento mais ver você aí se lascando. Seguinte, a verdade é que brasileiro é pobre, todo brasileiro é pobre. Tem, claro, os ricos, mas a grande maioria é pobre. Pobre no sentido de que não pode comprar nada, nunca faz alguma coisa pra curtir legal, nunca tem dinheiro na conta, nunca sabe... Vão viajar? Bem, ah não vai dar porque a gente tá em crise. A simples pobreza é do tipo que você não pode curtir a vida com nada. E aí vamos lá, eu vou falar dois segredos que tem tudo a ver com uma mudança de vida que qualquer pobre misericórdia pode mudar sem seguir isso aqui. Primeira coisa... Cara, você tem que cansar de ser pobre. É sério isso. Parece que é não, mas é sério. Foi assim comigo, vai ser com você também. Você tem que ficar de saco cheio de ser pobre. Caramba, eu não aguento mais de ser pobre, mano! Que saco! Eu não posso fazer nada! Tem que ter um antes e um depois na sua vida. E esse momento do meio é a hora que você fica de saco cheio, e fala cara, eu cansei dessa vida desgracenta. Tem que cansar! Isso aconteceu comigo no começo do ano passado. Eu nunca fui pobre lascado, mas eu fui pobre normal, que estudou a vida toda em escola pública, que não tinha condição, que andava de transporte público, que olhava um hambúrguer e ficava com vontade e não tinha como comprar. Isso é uma coisa interessante, né? Todo rico quer falar que já foi pobre. Já reparou nisso? Todo canal desses caras melhoraram. Não, eu tive uma infância muito pobre. Mentira do caramba! O cara estudou escola particular a vida toda e vem cá e deve pagar de pobrão aqui, né? Eu também nunca fui pobre lascado, mas eu fui o pobre normal, que pô, não consigo fazer nada, velho! Que droga! Aí no começo do ano passado eu dei um baço e falei chega, velho, agora vai mudar essa desgrama. Comecei a trabalhar pra caramba, comecei a fazer renda extra pra caramba, que tem esse apartamento. Eu vi um apartamento lá 30 anos pra pagar. Aqui que eu falei que eu vou demorar 30 anos pra pagar um apartamento, cara, sabe? Me gerou um negócio aqui dentro de uma força, sabe? Tipo, eu falei, não, não vou mais viver assim! E aí nisso tem gente que vai pras drogas, vira traficante, trouxa, porque tá ferrando mais ainda a vida. O que eu tô falando é dar um basta mental falando, cara, eu não quero mais viver essa vida pra sempre. Eu vou mudar. E aqui no canal tem várias aulas falando sobre como fazer essas coisas e tal. Como poupar, como ganhar dinheiro vendendo coisa que você não precisa, parar de fazer dívida, isso é elementar. Não tem como você deixar de ser pobre se você... Toda hora você faz uma dívida nova, para de ser burro, meu caramba! Para de comprar coisa, tá? Então essa é a primeira, tá? Presta atenção. Primeira coisa, canse de ser pobre! Eu não aguento mais ser pobre, velho! Chega disso! Eu vou mudar esse cenário. Tô meio intenso aqui, já tô até suando já, porque essa aula aqui é sério, tá bom? Agora é louco, tá? Segunda coisa, a gente fala o tempo todo aqui aqui no canal sobre poupar, sobre economizar, sobre parar de gastar, sobre parar de ser consumista, ficar comprando tudo. Você tem que poupar. Só que aí agora eu vou te falar o segredo para conseguir poupar. Normalmente o brasileiro não poupa porque tá lascado mesmo. Segunda, por falta de educação financeira, não sabe lidar com dinheiro. E terceira, é essa que eu quero chegar. Motivação para economizar e poupar. E essa é a chave, esse é o segundo segredo. Eu tô usando a palavra segredo, é tosco, né? Segredo. Eu não gosto de dizer assim, o grande segredo que foi escondido por milênios e agora está sendo revelado. Sabe esse bagulho? Segunda lição importante. Pensa comigo. Toda vez que a gente fala sobre poupar, economizar, nosso cérebro já relaciona com coisa chata. Ei, já vem falar de economizar, já vai falar que não pode poupar, que não pode gastar, deixa eu ser feliz, deixa eu comprar minha blusa, deixa eu comprar um restaurante aqui, comer chique e tal. Presta atenção no que você tá falando. Toda vez que a gente fala sobre a palavra economizar, nossa mente, nosso cérebro, nosso corpo todo já fala... Coisa chata tá vindo. Não pode, não pode, não pode, não pode. Nosso cérebro já relaciona poupar com coisa ruim. O que a gente tem que fazer? A gente tem que dar uma motivação, um alvo, uma meta pro nosso cérebro entender que aquela economia, aquela segurada é muito melhor do que a compra. Duda, não tô entendendo. Imagina que você vai no shopping, aí de repente você vê uma, sei lá o que, uma mochila, uma blusa, aí você quer comprar essa blusa, só que você chega lá sem conta. Ah, eu quero comprar essa blusa. Chega alguém e fala, não, não compra, poupa. Você tem que poupar, você tem que economizar. Você vai ficar o quê? De pé no saco. Oh, saco, deixa eu comprar minha blusa, deixa eu ser feliz. Não, não vai poder comprar. Ah, que droga. Aí você começa a murmurar, ah, que saco, eu queria tanto essa blusa que não sei o que lá. Beleza. Agora imagina que você vai comprar a blusa, opa, da hora, hein, top, cem reais, vou tentar comprar. Aí chega alguém e fala pra você, não, não, não compra não. Por quê? Deixa eu ser feliz. Não, porque amanhã essa blusa vai estar em promoção duas por cem reais. Você vai ficar triste ou vai ficar feliz de não comprar ela e vir voltar e comprar amanhã? Vai ficar feliz. Por quê? Porque teu cérebro entendeu. Pera aí, eu não vou pegar essa blusa agora que eu queria pra caramba, só que eu não vou pegar porque amanhã eu vou pegar duas pelo preço de uma. Isso que eu tô falando de você dar uma motivação pro teu cérebro pra que a economia e o poupar não seja um baita sacrifício lascado. Ah, que droga. Eu queria agora essa blusa. Não. Ah, amanhã vai ter duas pelo preço de uma. Fechou. Deixa aí essa blusa. Você não apenas vai desistir de comprar ela, como vai ficar ansioso por voltar aqui depois e comprar. O que aconteceu aí? Você deu uma motivação pro teu cérebro pra perceber que essa blusa agora não é uma boa compra e você não vai sofrer por não ter comprado ela, porque amanhã você vai ter uma coisa melhor. Então é sobre isso que eu tô falando, sobre você ter metas, sobre ter sonho. Eu te pergunto agora. O que você quer? Eu tô te perguntando mesmo. Não vou falar pra você anotar nada. Eu odeio aqueles vídeos, ó, vamos falar sobre sonhos e metas. Pegue um papel. Aí quando fala pra eu pegar papel eu já até... Ah, não quero. Já pulo o vídeo logo. Ninguém quer pegar papel pra escrever. Mas eu tô te perguntando agora. Simples e direto. O que que você quer? É sair da da pobreza? Beleza. É comprar uma casa própria? Qual é a sua meta? Porque é essa meta que você vai pensar na hora que for gastar idiotice. Porque pensa comigo, quando você não pode comprar algo simplesmente por poupar, teu cérebro vai falar que se lasque, compra a blusa e seja feliz, cara. Seja feliz, não tô nem aí. Vou pegar essa blusa aqui. Agora, quando você fala... Ah, eu vou comprar essa blusa. Não, pera. Eu quero a minha casa própria e essa blusa aqui não é tão boa, não vai me fazer tão feliz quanto a minha casa própria. Aí o teu cérebro vai falar, cara, se lasca essa blusa. Eu não preciso dela agora. Só que quando você não tem uma meta, um alvo, você não tem como convencer teu cérebro que não precisa daquela blusa porque senão vai aparecer que simplesmente... Ah, não posso comprar porque eu tenho que poupar, eu tenho que economizar. Não, não. Eu não posso comprar porque eu vou fazer. Então, outro exemplo. tá de conta que você quer fazer uma viagem louca. Cara, eu vou viajar pro Caribe, tá? Quando você estiver andando na rua, você vai ver uma coisa lá e olha esse boneco bonito. Você pensa, cara, eu vou pro Caribe e que se lasque esse boneco. Eu não preciso desse boneco. Por quê? Porque você imaginando, você lá nas Bahamas, inclusive em breve eu vou fazer uma aula aqui no canal, você vai pro Caribe, tá? Aguarde. Se você olha e pensa aquela água cristalina, azul turquesa do Caribe, você vai falar que se lasca esse boneco. Agora, quando você não tem algo mais da hora pra pensar, você pega o boneco, porque não tem meta. Quem não sabe onde quer chegar, não chega a lugar nenhum. Se você não sabe o que você quer, você não vai conquistar porcaria nenhuma. Vai continuar vivendo lascado e pobre. Primeira coisa, é cansar de ser pobre. Segunda coisa, é ter uma meta e um sonho pra que você tenha empolgação, motivação pra poupar, pra parar e ficar gastando com idiotice o tempo todo. Aqui em casa, minha esposa tava querendo aquele robô aspirador, que a gente tem gato aqui. Caramba, mano, o gato todo dia sai tanto pelo do gato que dá pra montar outro gato só com os pelos dele todo dia. Não aguentava mais, tem que ficar aspirando e varrendo a casa. Quero comprar um robô aspirador. Aí quando a gente ia pegar num lugar, a gente pensava, cara, quanto que tá esse negócio? Ah, 40. Aí eu pensava, caramba, 40 conto pra isso aí. Mas, mano, se eu pegar 40 conto, eu vou estar mais perto do robô aspirador do que se eu gastar esses 40 conto. Então eu não poupei. Em uma semana já conseguimos comprar um robô aspirador. Foi fácil poupar naqueles dias. Por quê? Porque eu já tinha uma motivação. Eu falava, cara, que é esse lado. Não vamos gastar nada não. Minha esposa, não vamos gastar nada não, porque eu quero essa porcaria de ser robô aspirador. Então na hora que você estiver andando na rua e ver aquele lanche, você pensa, essa porcaria desse lanche aqui vale mais que eu mudar de vida e deixar de ser um pobre lascado? Você prefere gastar com esse lanche agora e continuar pobre ou você prefere não gastar com esse lanche só que falar, mano, daqui a um tempo eu vou ter dinheiro pra comprar quantos lanches eu quiser. Mas a questão é, aonde você quer chegar? Tem uma meta, um objetivo, um alvo. Pode ser qualquer coisa. Uma casa, um carro, uma viagem. Pode ser... Você sempre tem que ter uma meta. Não dá pra viver sem meta. Não dá pra viver sem sonhos. Não que a vida vai ser muito lixo. Você acorda sem motivação. Eu fico pensando, ser pobre é ruim? É ruim pra caramba. Mas ser podre de rico também é ruim. Tanto que a gente vê várias pessoas milionárias, bilionárias se suicidando, com depressão. Por quê? Claro que tem várias situações, mas uma delas é... O bilionário não sonha com nada, cara. Ele pode comprar qualquer coisa. Ele quer comprar uma ilha no Caribe e ele compra. E aí ele acorda tipo... Sei lá, eu não gostaria de viver assim. Eu quero ser rico, mas ser podre de rico que tem tudo deve ser muito esquisito. Eu quero continuar tendo sonho, coisas que eu vou buscar. Beleza, galera? Então essa é a aula de hoje. Espero que a gente ajude. Pensa nisso que eu estou falando. Segue a gente nas redes sociais. Não esquece de curtir esse vídeo, criatura. Não adianta assistir. O YouTube entende que você gosta quando você você curte e quando você comenta. Então curte e deixe um comentário aqui embaixo pra esse vídeo bombar e o YouTube saber que você gosta do canal. E você gosta! Dá uma olhada nos outros vídeos aí na tela. Tamo junto. Até sábado que vem. É nóis! Valeu!